Silas já teve sérias dores de cabeça por causa de dívidas com cartão de crédito. A gente deixa de pagar a conta total e aí sempre que aumenta esse limite, vem muitos juros e a gente acaba tendo uma dívida incontrolável. Ele aproveitou a semana da educação financeira para conferir se o nome estava limpo no mercado e ainda pegar dicas para economizar mais. Dicas de investimento e como que poupar, como que ter essa educação financeira mesmo, essa preocupação com dinheiro. O Instituto Cicobi, em parceria com o Serasa e Sebrae, está no Buriti Shopping dando dicas e orientações sobre como organizar o orçamento e evitar as dívidas. E o melhor, tudo de graça. A família da Tatiana está aumentando e apesar dela ser bem cuidadosa com as contas, veio atrás de conselhos e ela mesma dá algumas dicas. Eu faço bem o orçamento, planejo dentro do ano o que eu quero, objetivos. O atendimento à população vai até às 10 horas da noite desta quinta-feira. Entre as dicas mais frequentes estão manter uma reserva para as emergências, consumir de forma consciente e muita atenção para os financiamentos. Hoje as pessoas são levadas pelas parcelas. As pessoas pensam assim, não, eu posso comprar esse bem ou aquele em 10, 20, 24, 36 parcelas, 48 parcelas. E no momento de emergência eles se endividam e vem aí a dificuldade de efetuar os pagamentos devidos. Então é preciso que a gente esteja sempre medindo aquilo que a gente ganha e aquilo... Despesa receita. Tem que ter um equilíbrio e de preferência com uma margem de sobras.